Bom, agora nós vamos mostrar pra vocês, nós recebemos um vídeo de um arrombamento ocorrido nesta madrugada na Escola Estadual Carlos Carmélio Costa, no bairro Siqueira Campos, na zona oeste da capital. Olha só o mal aí, hein? Um homem entrou na unidade de ensino, que fica ali na Rua Lagoas, por volta da meia-noite e quarenta, né? Olha só, todo desconfiadinho, né? Vamos ver a ação do ladrão, captada aí pelas câmeras de segurança, né? Você acompanhando aí, ó, no pátio interno, aí depois já entrando em uma das salas, olha só o ninja, né? Essa turma parece que passa vaselina no corpo, né? Porque pense numa turma ligeira, escorregadia, né? A ação foi detectada pelo novo sistema de vigilância eletrônica através do vídeo monitoramento Connect, que conseguiu evitar o roubo, né? O ladrão conseguiu se piruletar, fugiu, mas abandonou os equipamentos no pátio, ao perceber a chegada da polícia militar e a equipe da Guarda Municipal, né? Ou melhor, da Guarda Escolar. Se você, por acaso, reconhece esse anjinho aí nesses vídeos que nós recebemos, você, por favor, ajude a polícia ligando para o Disque Denúncia, tá bom? O número está na sua tela pelo número 181, tá vendo aí? Instalaram os equipamentos, né? As câmeras de segurança, antes de tarde do que nunca, nós já mostramos aqui em outras situações, né? Aquele caso daquela criança que sumiu, sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, de repente, porque uma coisa que facilitou aquela história foi exatamente a ausência num sistema de monitoramento. E agora eu quero a participação do nosso Constituto de Segurança Pública. Tudo bem, Tiago? Grande coronel Maurício Nunes, vai, tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Convigo, graças a Deus. Me conte. Bom, pelo menos nesse caso aí do Mala, né? Ele acabou que não conseguiu. É por isso que a gente fala que tem a importância de ter um monitoramento eletrônico, né? A tecnologia, ela tem que ser aliada, Tiago, às atividades de prevenção, principalmente nas escolas. Precisamos mais do que nunca que isso seja colocado em todas as escolas, tanto da rede municipal quanto da rede estadual. Para que se possa, através desse sistema, primeiro, é uma economia significativa na questão do quantitativo de vigilantes ou de policiais para tomar conta, ou de guardas municipais, no caso do município, para tomar conta desse patrimônio. Então, se os equipamentos forem colocados, se houverem sensores de presença, alertar, passar para uma central, e aí sim as unidades de segurança poderem se deslocar ao local, sem dúvida alguma, iremos começar protegendo o patrimônio, guardando mais do que nunca aqueles valores que estão dentro das escolas, até porque todos nós sabemos que hoje existem vários equipamentos, além de comida, alimentação, bujão. As escolas hoje, infelizmente, se tornaram também um atrativo para a ação desses meliantes na tentativa de subtrair aqueles bens existentes. Então, é importante e é vital para que, por exemplo, no Estado nós temos mais de 300 escolas que podem ser atendidas com esse tipo de controle, do vídeo monitoramento à distância e com os alarmes, para que se possa atender imediatamente. Então, isso é uma grande solução, precisa simplesmente que sejam feitos os procedimentos, quais os processos a serem adotados ao ser acionado o alarme, em cada uma das respectivas unidades de ensino, para que a gente possa ter, sem dúvida alguma, a resposta e a prisão dessas pessoas. Então, é muito importante e tenho a certeza que teremos mais policiais, mais guardas, liberados para fazer o trabalho de prevenção, que a gente sempre fala aqui. Pois é, né? É mais barato prevenir do que remediar, né, coronel? Olha, coronel, continua aqui conosco.